Forte, Bretão! Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Bola, bola no gramado. Camilo. Bola enfiada entre a marcação. E recebeu a bola. Cruzamento. Ele chegou por ali para limpar o lance. Kelvin. Shylon. Mandou a bola para o ataque. E o time consegue conter o avanço do adversário. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha o cruzamento. Passe para frente. Lá vem o contra-ataque. Meteu ali pela direita. E ele perdeu o domínio da bola. Ele está tentando achar um espaço. E ele está tentando achar um espaço. Shylon. E ele consegue o desarme. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. A falta está marcada. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. A batida. Dominou certinho na bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou e ele bateu. É assim que se faz. E ele recebe em boa posição. Saltou e tocou de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Chegou na marcação e recuperou a bola. Camilo. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. E está encerrado o primeiro tempo do jogo. Aqui ainda não há gols. A bola rola de novo. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. O carrinho foi por trás. Foi... Chupou! Ele estava sozinho no meio da área. Contra-atacar também é uma arma. E uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada. Meteu a bola para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Meteu um bico nela lá para frente. Tentou o passe. Vem a batida. Perdeu! De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para pagar daqui. Lançamento por entre a defesa. Olha só! Chupou! A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Aí não, tem que jogar lá para frente. Ato roubou a bola na hora certa. Vai marcar! Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Isso que é timing. Isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. A metida de bola. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Procurou alguém ali na frente. É lateral. Vai ter gente nova entrando em campo. Correta alteração. O cara estava a um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. A batida pro gol! Péssima finalização. Perdeu a oportunidade. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Chutão pra frente. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Olha que cruzamento está sendo feito. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim do jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos daqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise.